Música Tá querendo comprar aquela carta pra fechar o set e fechar a sua coleção? Dungeonsedicens.com.br Aqui você vai encontrar o melhor preço da internet pras cartas avulsas e produtos selados. Acesse! Fala galera, beleza? Sala Cruz e esse é o Cato Play. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos começar gravando o deck de Obstagum de Galar, que é pra mim um anti-meta aí que tá vindo pra destruir esses decks de base que tá rolando aí. Bom, o deck eu acho bom, já tô treinando com ele e eu espero que vocês gostem dessa lista aí. E pra jogar comigo hoje eu tenho como convidado especial o Pegasus. Dá um salve aí, Pegasus. Salve, salve galera! É um prazer imenso estar aqui de novo no canal Cato Pimba com vocês. Tá aí, é isso aí. Obrigado pela presença. O Pegasus que também participou da live de comentários lá do Regional de São Paulo, os próximos, talvez ele possa aparecer. Então fique de olho aí, vai ter mais Pegasus no canal. Show! Coca-Cola. Não, tô tomando uma coquinha aqui. Tô tomando uma coquinha. Ticou a garganta, né? Ah, com certeza. E o deck de hoje, como eu disse no início, é o Obstagum de Galar, tá mostrando aqui pra vocês. A lista tá aparecendo pra vocês, ainda tem mais nove energias aqui embaixo. Então vou dar uma explicação muito maior sobre a lista, sobre o deck, porque conforme a gente for jogando, a gente vai explicando e vai falando melhor pro vídeo não ficar tão longo na explicação. Porém, a ideia do deck é você colocar dano e não deixar que o seu oponente bata com o Pokémon básico pela condição de ataque do Obstagum, que bate 90 de dano, e você não toma dano de Pokémon básico no próximo turno. Isso ajuda bastante. Exatamente. É o que você falou, o anti-meta aí. Vai vir um ADP, o Zazen. Só que quando começar a bater de Obstagum, rapaz, se não tiver uma evolução, ou algo pra pegar o Gudo Banco, vamos ficar ali eternamente batendo com o Obstagum. Ganha bastante tempo aí. Com certeza. E o bom que não tem gusma no formato. E vamos lá, antes de entrar no vídeo, antes de entrar direto pro gameplay, óbvio, deixa o like aqui pra ajudar o canal e também se inscreva pra não perder as atualizações aí. Tá saindo vídeo direto agora, ainda mais com esses decks novos. Vai sair muito gameplay. Não perde. E outra, estamos quase chegando. É a 650 inscritos pra eu me vestir de Pikachu. Então ajuda. É só até sexta-feira, ó. Carnaval já tá na porta. Então, meu amigo, ajuda o canal aí a crescer, que você vai me ver aí no Carnaval. Pelo Instagram, você vai conseguir me ver com mais facilidade aí vestido de Pikachu. Bora ajudar pra ver o Cato de Pica Gordo no Carnaval. Ou de Enfermeira Joy, né? 700 inscritos, eu vou de Enfermeira Joy com o maior prazer do mundo. Gordo Joy. Bora que bora. Então é isso, vamos partir direto pro gameplay. Mypicards.com, a melhor plataforma para compra e venda de cartas avulsas na internet. Acesse mypicards.com.bracatoplay e compre na lojinha do canal. Bom, galera, o nosso oponente é Dark, Água, lutador, psíquico. Não vou tentar porque eu nunca acerto o deck do nosso oponente. E se você tá afim de montar esse deck de Obstagum aqui no... Seja no online, porque tem código também, ou no físico, vá na Dungeonsedice.com.br, que lá tá com preço muito bom. E, obviamente, eu vou abrir com o Giraxi aqui. E se você quiser, tem o cupom CatoPlay12 para 12% de desconto nos produtos selados. Então, meu amigo, você quer comprar coleção nova de espada de escudo? É na Dungeonsedice.com.br. A gente vai usar a bola rápida em quem? Olha essa criatura. É, Stone John. Olha essa criança. É, eu tô ligado. Bola rápida no Mimikill. Show de bolete. Que que é isso, mano? Bom, bola rápida a gente vai descartar uma carta na nossa mão e vai buscar um pokémon. Já busca o daninho? Já, já busca ele. Vamos intimidá-lo, porque agora nossos pokémons daqui não tem mais a fraqueza à luta. Isso é bom. Agora é a fraqueza à planta. Mais alguma coisa, além do Giraxi, né? É, só tem Giraxi, não pode usar mais suporte no turno. Pode pegar... Ah, qualquer um, mas vamos dar assim no próximo turno mesmo. As três são irrelevantes. Verdade, verdade. Então vamos pegar o Switch. Vamos ver se ele der algum jeito de colocar o bicho na frente pra atrasar, a gente dá Switch. Isso é. Ou se a gente puxar do Giraxi, a gente pode usar dois Giraxi na sequência. E passa sem ligar o skate. Eu pensei a mesma coisa. Esse bicho, ele bate 40 e resiste, acho que é 20. Eu joguei com ele no pré. É, ele bate 40 e resiste 20. Você tirou ele no pré? Tirei ele no pré. Joguei com ele, ele segurou muito dano. Ó, já digo que o meu pré-release deu bom e o vídeo já tá no canal. Eu vou deixar no card aí, então entra pra você ver como que foi o meu pré-release. Que eu fiz um vlog e ficou legal pra caramba. Esqueci que aqui não dá pra apertar o ESC pra poder sair. Eles podiam implementar esse atalho, né? Ia ser tão legal. Vai lá, filhão. Bota logo um estádio aí que eu não tenho estádio, tá tudo fácil. Esse estádio dele é perigoso, hein? E o Giant Charm também. É. Ah, mas o Giant Charm não tem problema, não. Se a gente colocar 4 de dano nele, GG. Ah, isso é. Aperta o protetor 5. E o que você tá fazendo isso agora? Será que vem? O negócio é Cintia, tem que dar Cintia. É. Tem que encher. É, pode. Vai na fé, então. Então vamos na fé. Vai na fé. Cara, eu só preciso de uma energia. Ah, faltou o Doce Rara. Ah, a gente precisa de dar do Giraxx no Doce Rara, já tava com incenso na mão. Ah, é verdade. Aí o Doce Rara. Olha o Doce Rara aí. Ah, então vamos fazer o seguinte. Já que ele é básico, vamos montar o nosso Nubank aqui e deixa ele se virar lá. Ah, é. Mas ele vai dar nocaute no Giraxx no próximo turno. Não, coloca energia. A gente tem a Marnie na mão. Ah, sim. Energia, Obstagum, isso aí. Seja feliz. Apesar de que a gente podia subir o Obstagum sem medo de ser feliz, hein? Porque ele não dá nocaute não, cara. Então pode ser. Recua, só vê o Obstagum sem medo de ser feliz. Como a gente não tem mais a fraqueza determinada lá, ele só vai bater 50 só aí, olha lá. Então, fechou. Na risa. Fechou. O ruim desse bicho aí é o Vimaxx dele, que sempre cura 120 quando ele liga uma energia de luta na mão dele, que é o ataque dele. É, se ele fizer isso agora, ferrou. É, vamos ver se ele vai fazer. Mas aí se ele fizer o Vimaxx, a gente tem que esquecer esse Obstagum já ir atrás. Lá vem a Marivella. Bom, só pra comentar, o Obstagum tem a habilidade que quando ele entra em jogo, da mão, né? Quando você evolui da mão, você coloca 3 contra 2 de dano em um Pokémon do seu oponente. Ele bate 90 por 2 energias e no próximo turno você não toma dano de Pokémon básico. Isso ajuda muito no jogo, no setup, no que estiver fazendo. Olha, ele curou. É, ele curou. É, ele curou na frente. Ele curou. Vamos fazer o seguinte, então, eu entendi o deck dele. Ele quer ficar fazendo isso aí virar um tanque, mas agora ele não vai bater mais na gente. Só o... O Inegino Obstagum e Cintia. Cintia mesmo? Sem Marine? É, é a Cintia, né? Não pode ser. Não é muito efetivo agora. Entendi. Temos o Zigzagoon pra botar mais um dano. Sim. Na frente mesmo? Pode ser. Mais alguma coisa? Não. Tem o Switch aqui pra pegar outro... Pra tentar o Girashi? É, pra dar o Girashi. Ah, pode ser. Que aí a gente pode tentar achar uma Quick Ball aqui e colocar talvez um... Um... Aí, ó, Quick Ball. É, isso mesmo. A gente vai ficar no Girashi e bota o Mintino, que aí evolui o Mintino no próximo turno. Certo? Boa. Sim. Boa jogada, boa jogada. Tinha até o Karimbo também pra usar no próximo turno. Vamos ver como é que vai ficar a mão dele e a gente tenta comprar pegador ou alguma coisa do tipo. Exatamente. Eu não vou nem gastar esse pegador aqui pra comprar o Magalha. Porque eu não vou precisar. Evolui aí, Fion. Ah, ele vai evoluir, vai dar o primeiro ataque e vai curar 120. É. Por turno a gente tá batendo 70. Eita, ele vai ficar curando, meu. Ele quer fazer um deck tank com esse bicho aí, velho. É, exatamente. E é muito chato esse deck tank. Eu entendi. Vai botar outro bicho desse. Mas peraí, eu não entendi. A gente bateu, foi 90 nele agora, Linho. Não, a gente bateu 70 porque ele... Ah, sim, é isso mesmo. Essa é a pergunta. Ele resistiu 20. Ixi, então ele vai curar 20, 40, vai resistir mais 20, 60. Então eu vou ficar batendo 30 por turno. Quase isso, mais ou menos. Exatamente. Aí tá bom. Continuando, resistindo o ataque dele. Desde que ele fique com 4 de dano, eu pago o custo de recuo e ainda... Aí o bicho pegou, hein? Um deck legal, hein? Aí o bicho pegou, hein? Não, ali nem tanto. Chamar o abissol e dar nocaute. É. Não, mas acho que nem tanto porque o ruim do deck dele é isso aí, ó. Ele não tem a evolução ainda, por enquanto, Vmax. Então ele vai ter que ficar batendo só com esse daí e tancando e curando, tancando e curando. Cara, no próximo turno, se a gente tiver condições de recuar e dar o GX aqui, acabou o jogo. Você quer chamar agora o abissol? Eu... Então, mas teria que achar um zixavum pra dar um 10zinho de dano aqui. Então usa, tipo... Usa a habilidade no carimbo, vamos ver se... É, no carimbo mesmo que eu tava pensando em usar. Se ele tá com 3 casas na mão, não adianta dar o carimbo agora. Ah, e achou? É, achei. Achei. Pode ser que descarte, né? Bola a vara. É, a vara, né? Tem duas no deck, né? Tem. Então tá bom. Então vamos nocautear lá o bicho lá. Porque aí não atrapalha tanto a gente. Uh, a gente tinha vacilado, hein? Dá pra fazer uma outra jogada legal. Quanto de dano o bicho dele tem? 40, né? É. Então vamos preservar pra nocautear com o GX do outro. Então, mas a questão é que não dá pra gente recuar, porque ele botou o abissol. Não, mas aí, tipo, era só 2 de recuto, como nossa evolução não aumentou. Só de básico que eu amo. Mas tudo bem, a gente dá um nocaute. Vamos nocautear lá, vai. A gente não sabe nem se o Invental tá no deck. Busca lá ele e nocaute. Calma aí, caramba. Troca. É, eu quero não confundir. É o segundo. Tem dois textos, pô. É, porque os dois podem ser usados, né? Quando não pode ir direto. Bora, esse ataque de básico. Ele pode curar o que ele quiser. Aí... A energia do turno tá na mão. Dano a gente não toma. Ele vai curar, mas não tem problema. O ruim é ser quando ele fizer a evolução. Se ele evoluir... Não, se ele evoluir, vai complicar um pouquinho pra gente. Mas aí, se ele evoluir, a gente faz a estratégia de botar 4 de dano, tentar buscar o bichão e dar o nocaute. A gente compra 3 prêmios. Olha, curou 20, curou mais 20. Não, ele vai querer bater com ela. Mas não adianta, é básico, né? A gente não dá um dano de básico. Sim, sim, claro. O único que ele tem que fazer é ouvir max desse aí. Opa. É, pode que dá uma no energia, pode usar, né? É. Tem 9. Cuidado com o recurso, porque a gente só tem mais uma vara aqui, ó. Olha, só que... Aí, ela veio. Ah... É... Vamos ligar no Zig Zag 1. Vamos tentar montar outro. Tá. Deixa já o ane de eng isso. Porque como o bicho só precisa da energia, o Ivetal, então, uma energia é simples de fazer. Olha aí, ó. Você quer botar a Fione e tentar bater um outro bicho, mas aí vai curar de qualquer jeito, né? Esse é o curioso aqui, né? Ah, vamos fazer isso. Vamos usar a Fione, porque, tipo, vai atrapalhar os bichos dele. Tem tudo 2 de recuo e ali só tem uma energia nenhuma. É, mas ele vai botar o bicho do balão. Do balão? Então, mas aí... É, pode ser. Pode ser. Pode usar a Fione, não tem problema, não. Ele vai subir o do balão, mas aí, tipo, ele vai ter que gastar o curamento dele no do balão. Só tem uma questão. Ele tem fraqueza Dark. Tem fraqueza Dark. Então, a gente tá dizendo aí dentro, fecha o dano. Qualquer um dos 3 que ele subir, a gente compre... É, pode ser que ele não lembre. E outra. Mesmo se ele não tivesse na queda Dark, tipo, ia ficar uns 90 de dano nele e ele ia gastar a cura nesse bicho. Qualquer um que ele subir é nocaute. Era porque eu subi do... Menos adiância. É, menos adiância. Mas adiância ele ia subir, que é doido de recuo. Ele não quer voltar batendo, ele não quer ficar travado no recuo. Ok, mas aí beleza. Nocaute. Mais 2 prêmios, Fion. Mais 2 prêmios. Acho que eu sou a favor da play de... Buscar a Fione. Ficar buscando a Fione? Não, Cato. Tipo, se a gente conseguir, a gente pode tentar... Aí, deu carimbo. Mas não tem problema, tem o Cicinho no banco. A gente tem que pegar os dois Catcher. Dá pra pegar o outro no Catcher, né? Sim, mas tá... Eita. Vem a Marine, né? Opa. E aí, quem a gente sobe? Dá um... Dá um Zig pra ele? Dá um Zig bugado, sem energia. Como a gente pode montar 3, né? Tem 4 Zig. Exatamente. Ô, se a gente conseguir comprar agora... Tá, a Marine agora é complicado, hein? Não, não. A Marine não. A gente tem que comprar a outra menininha lá que quando toma nocaute pega. A Rosa. Ah, sim, a Rosa. Não, mas a gente pegou... Olha, já veio o menino. Dá o Girash pra buscar a Rose. Mas dois Girash no... Não, não. Dá o Girash primeiro. Ah, dá o Girash primeiro. A gente pede a primeira. É. Se vir a Rose, a gente monta a mesa, depois a gente coisa. Olha lá, vem o quê? Não veio, não veio. Tem um Marine. Mas vem incenso, pega incenso. Ah, sim. Já dá pra fazer o Obstagum. Aí, boa. Aí você pode dar, tipo... E eu dou esse damage aqui no Nadiance. Não, tipo, joga, joga... Pera, não faz não, faz não, faz não. Faz agora ele não. Só pega o Obstagum e dá o Sim Sim no Doce Rara. A gente vai ficar sem poder montar um terceiro Obstagum. Não, não tem problema. Porque, tipo, a gente vai precisar matar mais um nocaute e o outro a gente pega depois na Fione. Porque o que eu tô falando, se a gente baixar ele agora... Olha lá. Ah, baixa o Sim Sim Sim. Pode baixar o Sim Sim. Se a gente recua e sobe o Obstagum, aí você baixa o Fione e usa a Fione. Se ele subir a Dianse, aí você coloca o dano na Dianse, entendeu? Sim. É só pra gente dar um bait nele, ver o que ele vai subir. Sim. Se ele subir a Dianse, qualquer um que ele subir nocaute, só que eu quero saber se ele... Aí, ó. E agora? Então não evoluiu. Agora você pode colocar... É, não, você pode fazer a evolução do coisa, colocar o dano na Dianse já. Uhum. É a evolução. O dano na Dianse. 30 é na Dianse. E pode usar a Marina à vontade agora. Tem certeza? Tem, não tem problema não. Só uma vontade boa. Tá, tá. É porque tá dando quatro cartas pro menino, né? É, mas é isso que eu queria aí, achei uma Rose. Agora a Rose a gente consegue pegar o Pegador, tem a Energia do... A Energia do Luna eu já ligo no Obstagum. Isso, no Obstagum. Isso. Aí pode usar... Aí, ó. Boa, já era. É isso aí. GG. Se ele não entregar agora... Qualquer um que... Se ele não entregar agora, a gente não entrega nem a Dianse. A gente pega o outro lá que tem certeza. É pra ele da HCB. Você pega sete prêmios. Sim, sim. Na verdade, ele não vai dar... Ele não vai conseguir dar nocaute na gente. Ah, agora? Olha lá, ele pegando o V-Max. Quem disse que não? Ah, verdade. Viu como ele tinha? Tem, claro que tem. O deck dele é um tanque. É legal esse deck dele. Bem tanque. Olha lá, colocou a... Não tem problema, mano. Não é lá que a gente vai? É? Quem disse que não ia lá? Qualquer um dos dois, cara. Não, pior ainda. Sabe o que dá pra você fazer? Dá pra você colocar o... Pegar o último Zig Zagon do deck. Sim. Com a Kick Ball. Baixar, colocar um dano na Dianse. Pegar a Carose, o Ivetal e dar o GX na Dianse. E mostrar pra ele que a gente mata quem é que a gente quiser. Então vamos lá na play. Vamos lá. Vamos ver se dá... Aí, o Ivetal já veio. Mas tá sem energia. Dá Kick Ball. Mas tem coisa. Manda o Girashi, mano. Girashi. Ah, tem a Rose ainda. É, tem a Rose ainda. Tem muita gente. Aí, ó. Vê se tem energia, vê se tem energia. Tinha que ver se tem energia no deck. Ah, Rose, pô. É só da Rose. É mesmo. É a Rose. A Rose. Vamos ver se tem energia no deck. Ó, tem o Pegador, Energia. GG, mano. Tem o Pegador na mão, né? É, tem o Pegador na mão. Energia e um Pokémon. Que no caso seria o... É, pode ser ele. É pegar o Cicinho, mas pode ser. Que aí, no caso, seria o Ivetal se ele não viesse. A play tá montada. Então, ó. Já vou descer o Zig. Dej dando lá. Tá certo. Então, eu vou descer o... Baixo Ivetal. Ivetal. Energia no Ivetal. Pegador na adiante. Double Catcher. Double Catcher. Recua. Tinha o Girashi pra usar. Tinha o Cicinho pra usar. Tinha tudo pra usar. Mas e o básico? Pronto. Tchau. Tchau. Mas, ó, tipo... O deck dele é legal de tanque. É que ele não conseguiu montar a evolução. Isso que quebra no deck do Stagun. Se não botar uma evolução na mesa, você vai modificar o jogo ao seu favor. Com certeza. Malamar Uta Necrozma. Tem que ser, né? Tipo, é o que o deck pede. Mas pode ser que seja o Mewtwo só. Provavelmente seja a Malamar Mewtwo com aquela desgraça que fica tirando cartas da nossa mão. É, mas eu acho que deve ser o Tone Necrozma por causa do Dragon. Ah, tem dragão ali. Eu não vi. Eu não vi a tipagem. Tinha um dragão. Tinha... Era Psíquico, Dragão, Metal e Incolor. Tinha um Mulligan também. Tem um Mulligan também. Acabou de se inscrever, João Marcos Moura, se você tá assistindo esse vídeo. Um salve pra você receber agora a mensagem de e-mail aqui do novo inscrito. Obrigado por apoiar o canal. A gente abriu com... Tudo bem que a gente abriu. Mas, pô, podia pegar uma Quick Ball agora pra gente dar Switch, né? Quick Ball no... No Gerashi, Switch, Cintia... Ah, não. Cintia. É, Cintia, porque a gente não... A gente que começa jogando ou ele? Ele, ele. Ah, tá bom. Pelo menos a gente não toma donk. Dead... Dead Jon... Jonathan? Não. Dead Jon... 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 Caraca. Não, tá errado ainda. Eu falei errado de novo. Dead... Dead Thomas. D-E-J... Ah, mas também abriu todo errado ele também. Dead Thomas. Ah, ele tem os... Ah, ele não pode usar suporte. O ruim do Malamar, quando começa é isso. Que você precisa usar o suporte, precisa colocar os bichos no banco, zinkei. É, mas agora tem um balãozinho que ajuda o Malamar pra caramba, hein? É, pois é. Daquela de você puxar o Malamar pra atrasar o oponente por causa do custo de recurso, já era. Ah, mas aí os decks do Malamar ainda prezam muito. Pelo skate por causa do Giraxi, né? Sim, mas ainda vai balão. Eu falei, tem um Malamar ontem que tinha três balão, cara. Balãozinho? Olha, jogou um catcher fora, hein? É isso. Já é uma boa pra gente. Muito bom pra gente. Começar a bater no... No... No Giratina dele, ele não consegue revoltar a pancada. Uhum. Com certeza. Ah, bom. Se ele colocar o Mewtwo no banco... Ah, não. Giratina. Giratina, Gachomp. Eu vi dragão, achei que era com o Mewtwo. Pior ainda. Eita, noice. Ele veio com T1 bom, hein? Certeza que na mão ele tem Lilia, mas pena que não pode usar. Vai ficar pro segundo turno. Segura a Lilia pra 6 aí. Já bota três contadores de dano nela aqui com o ataque do Mewtwo, se der tudo errado. Eipa, ele usou o catcher pra comprar. Eita. Eita. Olha o que eu falei. Eita. Olha o que eu falei de dar bola rápida. Mas e se eu vejo qual que é ela? Você vai buscar o Giratina? Não, eu acho que prefiro montar a mesa, hein? Não, porque aí a gente dá switch, pô. Giratina ajuda a você pegar... Vê quanto Giratina tem, né? Vê quanto Giratina tem no deck. Três. Quatro. 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 Não pode ser, pode ser. Pega o Giratina. É porque eu queria bater com esse Mewtwo e já colocar uns danos na mesa, mas pode ser. Dependente de qual for, a gente tenta arrumar o skateinho e o bate. Coloca a energia no Mewtwo não, então. Não dá só a Cintia mesmo. Ah, não vou botar a energia no Mewtwo não. Ó, a energia veio, o skate veio. Só no meio, o Pokémon básico que a gente precisa. Não, posso dar Quick no Sablar e eu volto depois com a Vara. Pera aí, usa o Giratina primeiro. Vê se vem a outra coisa. Qualquer coisa favorável. Ah, veio a outra Vara. Não é nem preciso bater comigo, então. Não, não, não precisa não. Não precisa não. Dou Quick e... Dou Quick no Sablar e dou até 1.000 pra ele, se demore. Pra não dar nocaute. Não, não, não. Ele não dá nocaute, ele só fica colocando o contador de dano com esse bicho aí dele. Então vou pegar o Zig. É, é o Zig, exatamente. Zig, energia no Zig. E só. E só, não faz mais nada. Deixa o Giratis ativo, porque... A gente vai precisar pegar outro suporte, sim? Se falar a verdade, colocaria dano no Zinkey. Mas tá bom, pode ser. Não, eu vou chamar ali pra dar o GX do Ivelto só pra calar a boca dele. Já falaram aí, irmão, acabou. Quando a gente começar a bater, ele não consegue bater com aqueles lá. Nem com o Giratis. É só pra botar moral mesmo, irmão. Eu posso tirar nocaute, olha o que eu quiser. O GX do Ivelto é excelente. Muito? Esses três prêmios, assim. Já quero logo que vem a carta. Tô jogando com o Prost, tô tão triste. É uma duas, né? O Ivelto é uma duas. Primeiro que ele é bom pro deck, ele é ruim pro deck. Ele é bom por quê? Porque ele é o único que tem o GX, que o deck não tem GX além dele. Quando a gente pode abusar desse ataque GX, é só ele que deu o GX. E o ruim é que tem que ser exatamente quatro contadores de dano ou startar com ele. Então, esse é o reverso. Mas de resto, velho... Ah, e depois que você usa o GX, ele é muito complicado em jogo, dentro do jogo. É mais pra você deixar o jogo, rodar aquele dano sabendo que o oponente vai vir muito forte. Uhum. Ele colocou quatro, três, um... É, porque no próximo turno ele pode colocar também. É, tenta acertar o Doce Rara aí, vai. Não. Não, vamos fazer melhor. Vamos pegar... É, vamos pegar a Rose, velho. É, é o único suporte que a gente tem pra usar no próximo turno. Até porque ele vai dar nocaute no Mew. Uhum. Isso só? Vamos passar só. Vamos fingir que a gente não tem incenso nem nada. Porque a Rose, a gente pode pegar depois o Pokémon, né? É, a gente não precisa nem pegar... Pokémon, energia. A gente pode pegar um Zig Zagum. Na verdade, a gente pode pegar um Tintino, o Doce Rara e a energia. Porque aí a gente bota o Tintino no chão, no banco. A gente pega o incenso, a evolução, evolui, bota o dano lá. Ou pode pegar o Ivelto, a energia. Tipo, duas coisas. Duas coisas. Eu não... Duas coisas que ele... Peraí, peraí, velho. Duas coisas que ele fez. Ele baixou o estádio e nocauteou. Mesmo a gente pegando a Rose. Tá, mas tudo bem. Mentindo. Mentindo, pode baixar. Dá a Rose antes do Girax. Tá. Mas não entendi por que ele nocauteou assim tão fácil e deu... Ok, eu sei que, ó. Já vou deixar o Doce Rara aqui. Doce Rara e a energia. Se você quiser pegar de Pokémon, a gente vai ver. Não, a gente vai pegar o Tintino no chão. O Tintino no chão. O Tintino no chão. O Tintino no chão. Ah, tá. O Tintino no chão. O Tintino no chão. Porque tem o incenso, não precisa pegar o... Coisa agora. Ou então, faz o melhor. Pega... Aquela jogada do... Do Ivertal. Eu boto dano em quem? Esses 10 de dano, vamos colocar numa... Num Alamar ou então no Niki que entrou agora. Tá. Niki que entrou agora. O... Faz o... O incenso. Pega lá. É melhor, porque... Pra facilitar o Girax. Isso. Aí você vai... Já coloca os danos no que você colocou no primeiro lá no... O Tintino no chão. Já pode ficar na range do... Do Ivertal. Até porque, galera, que vocês estão assistindo o jogo. Você deixa pra filtrar o deck antes de usar o Girax. Porque a chance de talvez a carta que você podia pegar vir no Girax é grande. Então, já filtra o deck e usa o Girax por último. E agora? Agora usa... Pera aí. Usa o estádio? Hum. Estádio. Na própria energia. Na própria energia. É, porque depois a gente consegue botar com a vaso. A energia tá garantida no descarte. E deu uma filtradinha também. Mais uma filtrada pra não vir no Girax. Exatamente. E dá o Girax. Pode vir. Pode vir. Porque tem mais de quatro energias lá, né? Mas... Ó, temos um Catcher. Mas, pera aí, passa pra nazir. Mas tem. Switch e... Pega a Cynthia. É isso mesmo. Eu quero suporte do próximo turno. Porque aí o Catcher a gente depois pode filtrar, tentar buscar na Cynthia. É, mas a gente pode dar nocaute no Malamar. Você quer nocaute no Malamar? Você quer nocaute no Malamar? Melhor, pode ser. Pode ser. E a gente não toma o caso. É isso mesmo. Mas não, mas ele... Não, tem que matar ele. Tem que matar ele. Tem que matar? Não, tem que matar. Pega a Cynthia. Pega a Cynthia. Ele tá sem mão, cara. É melhor matar. Sim, mas o que acontece? Esse... Tem que matar esse Pokémon. Não usa esse aqui agora, não, velho. Tem que matar quem? Porque ele coloca o contador de dano. Não, filho. Ele tem fraqueza. Não, então. Mas você vai matar ele, né? Ele tem que pegar a Cynthia. Eu peguei errado, então. Não, eu esqueci da fraqueza. De boa. Pode ser, pode ser. Pelo menos a gente vai dar dois nocaute, né? E esse depois tem o do Malamar garantido. Não, na hora que você falou que pegar o nocaute, eu achei que você tava falando do Malamar. Aí, por isso que eu peguei o pegador. Sim. Eu esqueci. Não, é porque eu queria dar o nocaute da Cynthia. Aí, pronto. Não, mas só que esse aqui, eu tenho que esperar mais dois turnos, cara. Aí, agora ele tá dando a Giratina pra gente dar nocaute. Só que a gente não vai dar nocaute nela. Ou pode até ser. Ele tá buscando a energia, não sei nem o que ele vai ganhar essa energia. Ah, de luta, olha lá. Parabéns, hein? Não, mas ele tá dando nocaute aqui. Não, a gente puxa o Malamar e mata o Malamar, pô. Ele quer que a gente dê nocaute nele pra ele voltar e dar dano na gente no banco, pô. Ele quer isso. E a gente não vai tomar dano da Giratina. Ou melhor, ele quer dar o GX da Giratina. É. Não, o pior que ele quer fazer, ele quer dar o GX do bicho lá. Ah, incenso. Boa. Incenso. Já pego o... Como é que é o nome? O Cicinho. Cicinho. Pode dar o Cicinho e jogar uma vara fora, né? O que você acha? Pode ser. Não, não tem problema, não. Acho que não tem problema. Não vai nem usar a outra. Eu acho que não tem problema mesmo, não. Vamos tentar achar a jogada da Play lá do... Olha, velho. Que tristeza isso aí, viu? Tristeza mesmo. Eu sou a favor de mandar essa incenso embora e pegar uma energia com o estádio. Pode ser. Pode ser uma boa. Uma boa Play. Incenso agora, pega a energia. A gente podia ter jogado a Marnie fora, né? Usado a incenso pra pegar outra, está bom. Ah, verdade. Mas tá bom. Bora aí. Outro zigue-zago em campo. Ele ia pegar o... Nocaute Malamar. Malamar? Eu quero. Aquele bicho lá dele, o problema é que ele vai dar GX, né? Aquele bicho lá. O GG e pronto. Ele vai dar o GG e pronto. Mas o que acontece? O GG e pronto, ele só vai tirar um Pokémon nosso. Não, não. Sim. Essa é a questão. Se ele botar mais energias com o Malamar, ele vai conseguir... Se ele conseguir botar a do turno e voltar mais energia com o Malamar, tem um aqui. Ele consegue tirar dois Pokémon nosso. Ou ele vai tirar dois IG. Não, mas sabe o que eu queria fazer? Eu queria gastar os Catcher, a vara e tentar comprar alguma coisa com os dois com o Catcher. Porque, tipo assim, por exemplo... Não, eu gasto o Catcher pro Malamar, pô. Não, tudo bem. Eu digo, vai sobrar um Catcher, certo? Certo. Aí eu queria usar a vara e tentar comprar duas cartas com o Catcher pra usar, tipo, um outro suporte. Ou a Magnolia, ou a MacBerry, ou assim. Não, mas aí eu pego o Malamar. É, pego o Malamar. É, pego o Malamar. Porque, tipo, eu quero preparar agora o Ivetal. Porque se ele subir da GG e pronto, o Ivetal também dá um GG e pronto nele. Ó, realizar ambas aqui. Sablay e o Mil e duas energias. Outra coisa, na vara, isso não é obrigação. Ah, verdade. Podia ter deixado o Mil. Eu vou botar as duas energias. Ah, veio outra. Os incenso. Os incenso. Substagun. Ah, pode ser. Não era pra pegar nada, pra ter comprado mais. Mas tudo bem. Os incenso de novo. Porque se vier a MagV, a gente vai descartar esse Substagun. Ah, sim, tinha melhor. Melhor. Boa. Opa. Menos mal. Ah, boa. Pode... É, vamos baixar o Giraxi. Porque ele pode baixar uma guilhotina, ele voltar e bater 40. Tá. Ficou mais ativo. E bate. Nocaute. Obstruir. E o próximo turno. E... Será que ele subiu o GX também? Doce raro. Doce raro. Olha ali aquele Abstagun na mão. Será que ele não? Não. Ele não... Ele só não toma dano. Efeito de ataque, ele toma. Esse GG pronto. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai dar o GG pronto. Eu acho que ele vai tirar. Falei? Sabia bem. Tá, vamos subir o Giraxi. Vamos buscar agora fazer a play. Tentar buscar a guilhotina. Já veio. Vai. Não, o que que vai no Giraxi? Hã? Não, não. Faz agora não. Faz agora não. Faz agora não. Busca o Giraxi. Busca o Giraxi primeiro. Aqui, Tintino, pô. Mimikio? Não, não. Pode ser, vai. Pode ser. Eu jogo o Mimikio fora. Ah, ué. Mimikio? Bora. É porque eu quero pegar e fazer a play do Bistargon. Do Ivelto. Claro. Tá, do Ivelto. É isso mesmo. Vai lá, desejo. Não veio. Veio o que? Não veio. Tá, eu pego a substituição. Switch, switch, switch. Aí é recurso de Giraxi. Bota o outro Giraxi. Ah, na mão mesmo. Isso. Recuíso de Giraxi. Você não quer tirar uma energia do baralho, não? Descartando a Marni? Manda a Marni fora. Manda a Marni fora. Vamos usar a Marni nunca mais nessa mesa. É, ué. Boa. Vê se tá no deck. Não sei nem se ele tá no deck. Ah, vamos lá, vamos lá. É uma boa, boa. Recua. Não, mas eu acho que o Ivelto no deck. Vamos lá. Fé do pai agora, na kick. Vem, pô. Oh, maravilha. Vê se ele tá no deck com essa kick, velho. Se ele tiver, o cara vai quitar. Tem mais o que fazer. Eu acho que tá sim. Pode jogar o Bistargon fora, o outro lá. Não, pode jogar a energia fora, pô. Não vai precisar. Tá. Eu ia jogar um Zigzagoon. Não, o Zig a gente pode tomar uma energia também, pô. É. É porque já tem o Bistargon na mesa pra montar o Bistargon. Tá, eu vou montar esse o Bistargon logo. Pode. Pode montar esse o Bistargon. Dano no Malamar. No Aldino, no Aldino, Aldino. Aldino, Aldino. E o Malamar já tá na range da morte. O Aldino tem quanto de vida? O Aldino tem 90. Ah, tudo morre ali, velho. Ah, tudo morre. Sobe o Ivetal. Quer dar a Cintia ou não, né? Claro, eu quero buscar uma coisa pra recuar o Ivetal na próxima. Pode dar o Zig não, né? Pode dar o Zig também. É Pokémon morto. Isso. Coloca dano quem você quiser aí. Menos no da frente, pelo amor de Deus. Não, da frente não é da não, pô. Tá doido? Galera, você tem que entender uma coisa. É exatamente 40, 40 de vida que tem que dar. Agora ele concede. Agora ele concede. Olha o Switch. Olha o Skate. Olha o Switch, pelo amor de Deus. Ah, é energia. Ah, não, é energia não. A gente bate 20, velho. Ah, tem Cintia. Eu acho que... Deixa eu ver. Ó, ainda tá no... Ainda tem um Switch no... Não, o Switch acabou. Mas tem o Skate. A gente acabou, tem o Skate só. Olha que pecado. Outro Pokémon que tem fraqueza da arca. Que pena. A gente não tem mais pegador. Mas não precisa. Se ele subir, a gente nocauteia também. Quem ele quiser escolher, a gente nocauteia. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Então vamos abri-los, vamos abri-los para ver o que ele vem. O deck é muito forte, realmente é um deck muito forte, tem que prestar atenção onde vai colocar os danos, em como vai ser feito o ataque, estudando um pouquinho o deck, treinando um pouquinho, ele fica quase imbatível. Mas vamos lá, Dragões Enaltecidos, o que tem essa coleção aqui, você sabe? Aí, Giratina. Giratina X, né? É, Dragões Enaltecidos, é da época da Black & White. Black & White, Milotic, eu tinha essa carta, a gente tirou um Gachomp, esse Gachomp era bom? Esse não, o outro, a pré-evolução dele, acho que busca Dragão, é. Então vamos para o segundo e último booster. Tiramos o X. Tirou? Caraca, eu falei antes de abrir, a gente tirou um Registro X. Show. É, ué. Vamos ver de graça, né? É, de graça, tem gestão na teste, então é nóis. Estamos queridos, gente. Estamos queridos. Já é. Então, antes de fechar o vídeo, naquela coleção de Dragões, o que tem de bom que você falou? Tinha o Rurro X e o Miozinho, Miozinho X. Aquele Miozinho que copia? É, o Miozinho que copia. Esse Miozinho que copia é bom demais, né? É, de habilidade, que versátil. Então, antes de fechar aqui o vídeo, eu estou deixando a tela aqui, o deck para vocês. Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de apoiar o canal, deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhe aí para pelo menos três amigos para o canal crescer. E até a próxima, galera. Muito obrigado aí, um salve, tchau, tchau, Pegasus. Um abraço para a galera aí, e vamos deixar também um salve, né? Um salve para o Rafael aí, que cedeu a lista para a gente aí. Estudou bastante a lista, né? Exatamente. E outra, ela está modificada, um pouco diferente do que ele deu originalmente da lista, mas está com as tetes que ele colocou lá, porque ele deixou a lista e deixou mais algumas tetes, assim, que poderia entrar no deck. Eu só fiz a modificação ali e entrou o Mimikio no lugar. É, que foi no lugar do Sablei e EV. Só tirou o Sablei e EV, né? É um ótimo atacante. Os dois são ótimos ali. O Sablei para fechar no final do jogo, o Ivelton para dar o GX como a gente utilizou. Então, tipo, a lista, para mim, ela está redondinha agora. Eu acho que não precisa de dois Sablei e V na lista. Eu acho que um só está ok. Exatamente. Ainda mais que tem duas varas para poder buscar o descarte. A gente descartou ele, até trouxe ele de volta para o deck, mas ele está usando. Mas é bom mesmo. É um ataque realmente bom. Então é isso. Valeu, até a próxima. Fui.